Oi pessoal, bem-vindo ao canal do Max Gomes e no vídeo de hoje eu decidi escolher um tema que é bem importante e que tá fazendo muita gente ter um senso de raiva de algumas premiações americanas que é o preconceito que o pop latino e o kpop sofrem quase todas as premiações, elas excluem esses gêneros e hoje a gente vai falar mais um pouco sobre isso aqui no meu canal Bom, primeiramente, o pop latino, como vocês sabem, é o pop em espanhol o pop que a gente mais conhece é o inglês, mas também tem o espanhol e tem o pop em coreano, que é o kpop Bom, se você conversar com seus pais ou algumas pessoas mais velhas, vai perceber que a partir da década de 50 até a década de 70 a música era muito usada em, por exemplo, baladas, festas essas coisas, mas a partir da década de 80, 90, por aí, a música virou uma coisa mais séria e começou a crescer muito e músicas internacionais em todo lugar, só se ouvia músicas internacionais em inglês Então, o inglês era a língua que dominava as músicas internacionais Aí veio o ano de 2000, onde as músicas internacionais em inglês também continuaram dominando pelo menos até a primeira década Mas, depois de 2010, a gente começou a ver um avanço do kpop e do pop latino O pop latino já foi mais presente, porque ele começou no começo desse século, começou a dar um crescimento Mas, depois da primeira década, ele começou a crescer mais ainda Então, o crescimento dele foi bem favorável E o kpop começou a crescer mais com o PSY, com o clipe de Gangnam Style Que foi o primeiro clipe no YouTube a conseguir um bilhão de views Então, o PSY abriu caminho para todos, para o kpop E esse gênero começou a crescer muito E hoje é uma indústria bilionária no ramo da música Bom, mas você que é fã de alguns artistas sabe Quando um artista é indicado a uma premiação, o nosso sentimento não vai ser outro Ele vai ganhar, você, votar Mas, com o pop latino e o kpop, as coisas são diferentes Porque geralmente são excluídos dessas premiações Eles ficam de fora O Grammy, o VMA, o EMA Essas premiações excluem esses gêneros Por que, gente? Porque, originalmente, a música em inglês tradicional era a mais indicada Quando entra esses gêneros, fica tudo mais diferente Entre aspas, né? Porque isso é totalmente chato Porque a pessoa torce para ter sido indicado Pensa, nossa, como você é indicado? E chega lá, não acontece Esse é o grande problema de hoje Um exemplo muito importante foi agora no VMA Por exemplo, o clipe de Fake Love Foi maravilhoso Muitos efeitos especiais Mas, o VMA O vídeo-música Awards Que foi transmitido pela MTV Não indicou o clipe em nenhuma categoria Sendo que ele tinha muitos efeitos especiais Tinha um roteiro muito bom Uma qualidade de imagem ótima Uma fotografia também Mas ele não foi indicado a nenhuma categoria E outro caso recente também, desse ano Foi que Despacito perdeu a música do ano no Grêmio Que vai ser uma injustiça Não que o Bruno Mars não é um bom artista Mas a música do Bruno Mars não teve toda a repercussão Como Despacito teve Que chegou para o primeiro lugar da Billboard Tá com 5 bilhões de vídeos agora Não teve a mesma repercussão Mas perdeu, por quê? Porque sempre vai ter esse preconceitozinho chato Contra esses dois gêneros E quem é fã dele sabe Que a gente sofre com o artista ser indicado Em alguma categoria E quando ele é indicado A gente sofre para votar Mas, geralmente, ele ganha Por causa desse preconceito chato E idiota Que, geralmente, essas premiações têm Então, isso está mudando através dos tempos Eu vejo uma mudança Mas uma mudança pouco significativa Então, isso tem que começar a mudar Essas premiações, né São criticadas por isso Porque elas não estão inovando Não só com o pop latino e o kpop Mas também muitas pessoas que trabalham duro Para amazer o seu trabalho Não são valorizadas pela mídia Só os grandes são valorizados pela mídia Então, aí fica a dica, gente Tem todo esse trabalho para ganhar uma premiação Mas o que eu sempre digo Uma premiação não define se o artista é bom Se você acha que ele é bom O seu pensamento vale como bom Ele não precisa ganhar um ganho Para saber se o artista é bom ou não Afinal de contas, ele é bom Porque a gente está ajudando ele Porque a gente admira Então, gente, o vídeo de hoje é para demonstrar Que esses dois gêneros musicais sofrem muito E são muito criticados Por os americanos Não só os americanos Muitos países que falam inglês Criticam essas músicas E não gostam muito dela Aí tem as Que diz que se você não gosta Se você não aprende nenhum inglês Imagina o espanhol ou o coreano É cada coisa que a pessoa pensa Nossa, como as pessoas chegaram a esse ponto Então, aí fica a dica, gente Eu fiquei muito decepcionado Porque Desbacito perdeu Na hora eu estava até pulando Pensando que ele ia ganhar Mas na hora quando anunciou Eu fiquei surpreso E quando anunciaram os concorrentes Ao prêmio de clipe do ano Que não estava o BTS Eu fiquei Nossa Segundo Quase bateu a Taylor Swift Em 24 horas E não entrou Esquisito Então, esse foi o vídeo de hoje Gente, espero que tenham gostado Se você gosta de algum artista latino Ou coreano E ele não é indicado a premiação Não fique assim Eu tenho certeza que esse artista Que você gosta muito bom Que ele é uma ótima pessoa E que a carreira dele Ainda vai ser valorizada um dia Não só a carreira desses artistas Que fazem esses dois gêneros Mas de todos os artistas De várias línguas Que elas sejam valorizadas A cultura seja valorizada Então, esse foi o vídeo de hoje Gente Eu fiquei uns dias um ausente Porque eu estava um pouco doente Cheio de trabalho de escola Mas agora A programação do canal Vai voltar ao normal Então, obrigado gente Esse foi o vídeo de hoje Obrigado Dê like Comente Compartilhe E escreva aqui sua opinião Sobre esse assunto Tchau